Música Minhas bonitas e meus bonitos Olha eu aqui de novo com vocês E mais um vídeo novo aqui no nosso canal E hoje eu vou te ensinar a fazer uma costela bovina sem osso na cebola Deliciosa, ideal para você estar fazendo no seu dia a dia Para você que está chegando agora, já entra dando aquele joinha Se não for inscrito, se inscreva Ative o sininho para receber todas as minhas notificações E você que já é de casa, aquele joinha E toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vídeo novo no canal Aqui eu tenho 800 gramas de costela sem osso Que eu vou estar adicionando duas colheres de sopa de vinagre de vinho tinto Meia colher de sopa de chimichurri Uma colher de sopa rasa do meu tempero verde Vamos misturar bem Música Em uma panela de pressão nós vamos forrar Com seis cebolas grandes picadas em rodelas Agora vamos colocar a nossa carne Música E duas calabresas grandes cortadas em rodelas Música Vamos acender o fogo baixo Não é necessário colocar água Vamos tampar a panela E assim que levantar a fervura Vou botar 40 minutinhos E a nossa carne vai estar pronta Música Música Legenda Adriana Zanotto Vamos provar? Delicioso! Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima! Tchau!